Música Bem vindos a mais chupado do preço especial E no programa de hoje vou falar sobre Voltar de Alfredo Alcala Publicado pela editora Pipoca e Nanquim Esse é o primeiro programa que eu estou fazendo Agora de 2022 Já teve outros né Que eu subi mas que foram gravados antes Tem outros que eu já gravei ao longo de dezembro Que ainda vão vir Que ainda vou editar e vou subir No Youtube Mas esse é o primeiro que eu estou gravando agora em 2022 Então vou dar feliz ano novo Espero que todo mundo tenha passado bem Natal, ano novo, todas essas coisas E que 2022 seja melhor Que 2021 e 2020 Já que esses dois anos foram meio que Nebulosos E praticamente a mesma coisa O lance da Covid O nosso governo Ainda está aí A gente está nesse início de ano Ainda passando pelos mesmos problemas Mas talvez com uma perspectiva Se antes a gente não tinha muita Talvez agora a gente pode sonhar com alguma perspectiva Mas Bem Esse é só um breve Em breve introdução Para falar feliz ano novo Para todo mundo Que eu quero falar sobre Voltar Do Alfredo Alcala E foi um quadrinho bem interessante Foi legal começar com ele o ano E bem A editora Pipoca e Nanquinha Ela lançou no final do ano passado Essa edição que tem 270 Quase 280 páginas Que vai reunir Grande parte Ou pelo menos Vai juntar um exemplo Da arte Do Alfredo Alcala Por que eu falo isso? Bem Quem quer saber mais Sobre a história desse desenhista Um desenhista filipino Que fez muito sucesso Nos anos 70 e 80 Nos Estados Unidos Desde o Conan Até o He-Man Por exemplo Mas não apenas Eu acabei pegando exemplos De dois bárbaros Mas outros personagens Ele passou por Monstro do Pântano Por exemplo Passou pelo Capitão Marvel E outros Vários títulos Bem É um autor filipino Que produzia Cerca de 80 páginas Por mês Então Falar que A editora Pipoca e Nanquinha Reuniu toda a obra É muito longe disso Nem tem como Vai ser tipo Aquela biblioteca Do Dom Rosa Que a Panini Vem fazendo Vendo lá com As histórias do Tio Patinhas Enfim Esse Voltar Ele vai A editora A Pipoca e Nanquinha Ela reuniu As histórias do Voltar Que é um bárbaro Criado nos anos 60 Afinal Início dos anos 60 Lá nas Filipinas Para uma revista Mensal Mas uma revista De várias De várias histórias Várias histórias lá dentro Então cerca de 45 capítulos Foram reunidos Aqui nessa edição E a outra metade A gente tem Historinhas curtas Ou arcos Mais longos Como uma história Institucional Falando sobre um Um barco Um navio de guerra Alemão Que foi Bem Foi o terror do Oceano Atlântico Nos anos de 1939 Até que ele Ficou numa Sinuca de bico Se não É um spoiler Embora basicamente O que eu tenha falado Já é spoiler É uma história interessante Não tão boa Narrativamente Mas Questão De Histórica mesmo De reunir Elementos e fatos Numa narrativa O Alfredo Alcala Fez muito bem E um outro Um outro arco Bem grande Que é do Condor Um personagem Que é quase Um herói pup Na mesma linha De mandrake Fantasma Mas com um super poder Já pegando Aqueles Início da era heróica O Alfredo Alcala Ele era muito Bem Ele nasce em 1925 Vive A segunda guerra mundial Como desenhista Como uma criança desenhista Que Praticamente Dá golpes no Japão Para as Filipinas Poderem se Poderem se Se recuperar E Sobreviver A invasão japonesa Mas também era Grande fã de quadrinhos Quadrinhos estadunidenses Que chegavam Nas Filipinas Então Esse caldeirão De influências Tanto influências Pessoais Na questão da guerra Quanto influências De quadrinhos E de outros E de outros Grandes artistas Que ele acaba tendo Contato ao longo da vida Vão transformar O Alfredo Alcala Num dos desenhistas Mais De maior destaque Nos anos Acho que dá para falar Nos anos 60 Nas Filipinas Embora ele já tenha trabalho Desde os anos 50 Praticamente Nos anos 70 e 80 Nos Estados Unidos E aqui vocês vão ver Um pouco Da arte Do Alfredo Alcala Como é uma arte Bacana Bem A história do Voltar É o roteiro Do Manuel Alad E esse roteiro É extremamente simples Ele vai inicialmente Jogar o protagonista De um lado para o outro Enfrentando criaturas Mitológicas Ditadores E uma invasão De criaturas Que a gente pode chamar De orques Que estão chegando Na terra Na região Onde ele mora E estão destruindo tudo É interessante Que esse roteiro Ele é bastante Bastante bobo Inicialmente Mas ele vai pegando Elementos E influências Reconhecíveis Tanto De histórias bíblicas Quanto outras Ficções Como A fantasia Do Senhor dos Anéis Não sei exatamente Se o Alfredo Alcala Teve esse contato Com o Tolkien Porque Bem O livro vai Realmente estourar Nos anos Nos anos 60 70 Nos Estados Unidos Embora tenha sido Escrito antes Mas Várias Várias Dos conflitos Apresentados Em Voltar Lembram A questão Do Senhor dos Anéis Mas ao invés De ter uma Comitiva Para destruir um anel A gente tem Um grande guerreiro Que vai Bater em todo mundo Em busca De um grande salvador Que está dentro Dentro No meio Dentro de uma montanha Basicamente É uma história Que me lembrou O Senhor dos Anéis Como eu disse Não necessariamente Possa ter influência Direta Mas Ela vai remeter Para quem leu Para quem assistiu o filme Vai conseguir lembrar Mas a parte Da influência Bíblica Ela é bastante clara Porque as Filipinas Ela teve Bem Ela sofreu invasões De vários povos Um deles Os espanhóis E a questão Católica A religião católica Ela já foi Bastante importante Não sei exatamente Agora Como está Esse elemento Religioso No país Mas Ele Influenciou muito A cultura Das Filipinas E isso está Bastante presente Em Voltar E Eu falo Frisei bastante Esse lance Dessas influências Eu acho que o principal Da história Do Voltar Na verdade Está na arte Do Alfredo Alcala É isso que vai Colocar ele Vai alçar O voo Vai colocar ele Entre os maiores Desenhistas Das Filipinas Depois Ele traz Essa técnica Para os Estados Unidos É que ele utiliza Ele brinca Na verdade Com técnicas De gravura Toda a parte Toda a história Do Voltar Que são as primeiras 120 páginas Acho que são 120 páginas Que vão São reunidas aqui E vão contar A história Desse guerreiro Ela foi feita Com a técnica De impressão em metal É uma técnica De gravura Utilizando inclusive Água forte E é por causa Dessa técnica Que ele consegue Efeitos Às vezes Eles estão Mais borrados Mas tem Algumas imagens Principalmente as gravuras Aqui no final Que tem esses efeitos Realistas E extremamente Detalhados Complexos Nesse realismo Fantástico Que ele quer apresentar Que são realmente Sensacionais A história Do Voltar Na verdade A revista Do Voltar Ela se vende muito Pela arte Depois Depois disso Dessas primeiras 120 páginas A gente entra Num histórico Em uma breve A mostra Do que é Alfredo Alcala Primeiro com Graf Spee Graf Spee é o nome Desse navio Aqui você já vem Uma técnica Utilizando o nanquim É um conto Em várias partes Sobre esse Navio alemão E que Bem A narrativa Não é muito boa Ela é meio travada Ela tem Aquela Estrutura De histórias Institucionais Mais históricas Com bastante texto Então não tem Muito O ritmo dela Não é tão bom Quanto A história Do Voltar Mesmo Com o Voltar Sendo um pouco anterior E tendo também Muito texto Nos seus Nas suas caixas De Caixas Sejam caixas De diálogo Sejam As caixas De texto Introdutórias E de atmosfera Bem Aqui vocês veem um pouco Até A forma De visão Dos quadros É um pouco Mais Tradicional Eu achei a história Cansativa Olha só Aqui como tem Muito texto Textos que poderiam Ser mais limpos Não precisavam De tudo isso E que Travam um pouco Um pouco A leitura A gente tem Uma série De histórias Curtas Histórias curtas Das mais variadas Possíveis Essa aqui Falando sobre A interpretação Do sonho De acordo Com várias culturas Depois Uma série Sobre Uma sociedade De símios Que é Engraçadinha Ela é mais voltada Para o humor Um humor Com aventura Um pouco sarcástico Aí tem histórias Outras histórias A Sultana De Ramin Ou essa outra Que mistura Uma narrativa Contemporânea Com uma narrativa Mais fantástica Como se as duas Estivessem ocorrendo Ao mesmo tempo Embora não fica Tão claro De autores variados São roteiristas Diferentes Às vezes o próprio Alcala E às vezes Outras pessoas Amigos dele Que fazem o roteiro Para ele fazer A história Mas o que me chamou Mais atenção E que eu realmente Não esperava Até uma historinha interessante Vai falar sobre o Natal Como que é o Natal Em várias partes Do mundo E aqui Mostra inclusive O Brasil Numa delas Mas o que me chamou Mais atenção E que eu não esperava Nem conhecia O personagem É o Condor Como eu disse Ele tem uma inspiração Muito forte Na literatura pulpe Dos anos 30 Principalmente A gente vê Aqui uma origem Meio de Tarzan Meio de fantasma Tem também Um pouco de Mandrake Mas ao mesmo tempo Tem um pouco De poderes Enquanto esses heróis Que eu disse Que eu citei Da era pulpe Eles não tinham Necessariamente Superpoderes Eram sempre Artifícios Que os personagens Utilizavam Aqui a gente tem Um personagem Com superpoder Ele aprende a voar Um voo Estranho Ele não tem Um controle total Mas é um voo Que lembra muito O voo do Condor Que é o nome Que ele acaba Levando Principalmente Por causa De um grande amigo Que é um Condor De basicamente 3 metros Que está sempre Junto com ele É uma história Que eu achei Bem legal Ela tem um pouco De investigação Tem um pouco Na linha Bem Lembra realmente A linha Do Do Fantasma Porque Existe Uma História de fundo De uma série De crimes Que está ocorrendo Em Manila Na capital Das Filipinas E relações Que vão beber Talvez Do 007 Uma espionagem Com vilões Caricatos Como Os sete anões E a grande rainha Do crime Que é a Branca de Neve E Bem É interessante Essa forma Como ele trabalha No Condor Ele mistura Um pouco De técnica Ele traz De volta Ele usa Muito Nanquim Mas ele traz De volta Essa técnica De gravura E tem Algumas Algumas experimentações Tem um outro tipo De gravura Que ele utiliza Numa das Numa das edições E que Gostei Da história Ela é simples Também Mas ela tem Um desenvolvimento Mais Até mais interessante Eu achei Do que o Voltar Olha um pouco Um pouco mais Da arte Mas ela termina Abruptamente Numa Tem todo um desenvolvimento Legal E de repente Acaba A história Você até queria Ver mais Sobre o Condor Como que esses Vilões foram vencidos Em questão de duas páginas Depois de um longo arco Que vai pegar Não sei Eu não vou Chutando Deve ter umas 50 páginas Talvez um pouco mais Bem O volume Do Voltar Ele ainda tem Tanto a introdução A introdução Ela é feita Por um pesquisador Que é Aqui O Marco Antônio Correia Colares É o mestre Doutorando em História da Arte Que estudou Está na associação Do Robert Howard E tal E Bem Ele vai contar Como foi Essa aproximação Com o filho Do Alfredo Alcala Para trazer o volume Para fazer Essa revista Aqui pelo Pipoca e Nanquim E no final Existe Além de várias artes Várias Curiosidades A gente tem a biografia Do Alfredo Alcala E é uma biografia Bem legal Acho que Explica bastante Quem que é O autor Além disso Tem sempre O Extra Que está Além Da revista E todo mundo Pode acessar Que é o canal Do Pipoca e Nanquim Eles fizeram um vídeo Bem legal Sobre Alfredo Alcala Sobre Voltar E vale a pena Para conhecer um pouco mais Enfim Esse foi o primeiro vídeo Que eu estou gravando Aqui em 2022 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papel do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Presto Gáudio Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos Meu a gente conversa Sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Principalmente Eu e o Rafael Do Multiverso 38 Mas tem várias pessoas Vários convidados Recorrentes E bem Acessem Spotify Ou Anchorage Vocês encontram Em qualquer agregador De áudio E além disso Tenho o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Voltar E qualquer material Da Pipocanquin Existe É vendido Exclusivamente Ou prioritariamente Na Amazon Então vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Espero que eu não tenha me alongado demais Nesse primeiro vídeo A gente se vê no próximo episódio Bom 2022 E é isso Bons quadrinhos E é isso A gente se vê no próximo episódio A gente se vê no próximo episódio A gente se vê no próximo episódio